A atenção, foi dada a partida para o sétimo par, o grande prêmio do Dr. Fronten, boa largada. Talebã, lá por dentro, aqui por fora, filho do vento, brigam pela primeira colocação, cruzam o vencedor na primeira passagem. Filho do vento por fora tem ligeira vantagem para Talebã, correndo em segundo, em terceiro, Olympic Leader. Vão contornando a curva do relógio, vão dar início a pequena reta do hospital e o filho do vento tem vantagem. Cabeça e pescoço de vantagem, Talebã corre em segundo, Mr. Lan avança lá por fora, tenta e toma a terceira colocação. Mogito e Olympic Leader lutam pela quarta, em quinto, por dentro, Flario, insisto, Ciclofosfamidi. As seis governadores vão terminando a pequena reta do hospital, vão dar início a reta oposta. E na ponta, filho do vento, tiram o corpo, um de luz de vantagem para Mr. Lan, passando para segundo, Talebã corre em terceiro, Mogito corre em quarto, Olympic Leader em quinto, Bat Rock em sexto, em sétimo, Flario, oitavo, Ciclofosfamidi. As seis governadores passam a primeira para a segunda metade da reta oposta e filho do vento, mantendo a meio, corpo de vantagem para Mr. Lan, correndo em segundo, em terceiro, Talebã, em quarto, Morito. Em quinto, por dentro, Olympic Leader, em sexto, Bat Rock, em sétimo, Flario, em oitavo, vai aparecendo Ibrahimovic. Em nono, lá por fora, vai aparecendo o competidor, que é o Olympic Quest. Assim, eles terminam a reta oposta, entram pela grande curva. E filho do vento, mantém uma cabeça, um pescoço para Mr. Lan, correndo em segundo, em terceiro, corre em Talebã, Mogito corre em quarto, em quinto, por dentro, Flario, em sexto, Bat Rock, em sétimo, Ibrahimovic. As seis passam a primeira para a segunda metade da grande curva, brigando pelo primeiro posto. O Mr. Lan avança por fora, vai tentando e vai tomando a ponta, livrou cabeça e pescoço de vantagem para filho do vento, correndo em segundo, Talebã, corre em terceiro, Mogito corre em quarto, Olympic Leader, corre em quinto, em sexto, Bat Rock, ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final do grande prêmio, Dr. Fronten, lá por dentro, na pequena vantagem, filho do vento, Mr. Lan botou do lado, avança por fora e tenta a ponta, livrou cabeça e pescoço de vantagem para filho do vento, que não se entrega, tentando reacionar com o Talebã, avançando mais desgarrado, abriu-se um leque, vários competidores, o Mr. Lan tem cabeça de vantagem, o Talebã passou para a segunda, investe o Bofora e toma a ponta, o Talebã já vai livrando um corpo inteiro, um de luz de vantagem para Bat Rock, que avança a Bofora, juntamente com o Mogito, em luta pela segunda colocação, na ponta, Talebã, um corpo, um de luz de vantagem, cruza a faixa final, primeiro posto pertencendo ao Talebã, segunda colocação, cá por fora, Bat Rock, depois, Mogito e os demais. Vamos aguardar o placar.